Do que você precisa? De um tablet ou de um netbook? O espertíssimo iPad Transformer TF101 da ASUS pode fazer o papel dos dois numa boa. Com o preço de R$ 1.599 e conexão com a internet apenas por Wi-Fi, o Transformer chega ao Brasil com uma configuração muito boa para navegar na internet em sites com flash, instalar aplicativos baixados do Android Market, rodar jogos e explorar conteúdo multimídia. Alguns itens, como a câmera traseira de 5 megapixels, o leitor de cartão microSD e a saída mini HDMI, são encontrados apenas nos tablets mais completos. O mais interessante deles para explorar o Transformer como player de vídeo é a conexão mini HDMI para ligar o tablet a uma TV. Nos testes, a reprodução de vídeo em 720p no formato MPEG-4 foi muito boa. O chato é que os arquivos com outros formatos de vídeo rodaram de forma precária. Outro destaque do tablet são os programas instalados pela ASUS, começando pelo papel de parede que responde aos movimentos do tablet e usa o nível da água para indicar o estado da bateria. O pacote Polaris Office permite a edição de arquivos do Word e do Excel com um teclado visual confortável e que apresenta uma fileira extra de teclas só com algarismos. Com o MyNet, o Transformer reproduz por Wi-Fi o conteúdo multimídia de outros aparelhos conectados na mesma rede. O MyLibrary reúne os livros e jornais baixados para o tablet por aplicativos como o PressReader, onde existem dezenas de diários brasileiros. Pelo MyCloud, você acessa em qualquer lugar seus arquivos guardados no serviço de armazenamento online oferecido pela ASUS. No caso das músicas, dá para ouvir as faixas por streaming. O MyCloud também permite acessar e controlar remotamente o desktop pela tela do tablet. Porém, o recurso matador de verdade do Transformer é essa dock vendida separadamente. É ela que transforma o tablet em netbook. A eStation traz um teclado completo e com atalhos para os botões mais usados do Android. O touchpad tem um bom tamanho e faz a rolagem de página. A dock também amplia a conectividade do Transformer com um leitor de cartão SD e duas portas USB 2.0, que podem ser usadas para plugar um mouse ou pendrives e HDs externos. Outra função da eStation é aumentar a autonomia do Transformer, pois ela conta com uma bateria auxiliar. Porém, a dock testada no Infolab não estava com a bateria. Sem a ajuda da eStation, o Transformer conseguiu reproduzir vídeo em 720p por 5 horas e 44 minutos antes de se desligar. Por enquanto, a eStation não tem preço definido aqui no Brasil.